Eita, tem um pokémonzinho bem ali na frente Eu acho que ele tá sozinho Aquele dali é um coelho que eu encontrei no primeiro episódio Nossa, é a hora da revanche Vocês lembram dele, galera? Agora é a hora da revanche, coelhinho Eu acho que agora eu vou te dar uma sura Lunatone, aqui Ele tem 0,65% de chance de aparecer Mano, ele é raro sim Eu não posso fazer nada, galera Ele é muito forte Ai, galera, ele tá vindo, cara Ele tá querendo batalhar comigo Deixa o like no início do vídeo Eu estou aqui na arena pokémon E restam apenas dois treinadores para serem derrotados Será que eu irei conseguir chegar no último chefão? Só que os pokémons dele é muito poderoso Esse aqui, ó O João Vitim Gamer X95 Olha o óculos dele, que chique Só que pra mim poder chegar no João Vitim Gamer X95 Eu preciso passar primeiro pelo Cauê Peixoto Eram quatro Eu derrotei o Matheus Player e a Ruth Aline E eles não estão mais aqui dentro do ginásio Agora só restam esses dois aqui O problema é que o pokémon deles é muito forte E eu preciso evoluir os meus pokémons Por enquanto, eu tenho aqueles dois pokémons ali Que é o Bubassauro evoluído e o Zig Zagon Que eu peguei no episódio anterior Eu vou mostrar eles pra vocês Esse aqui é o meu Ibissauro É o meu Bubassauro evoluído Vocês tinham me falado que ele iria evoluir no nível 16 E olha só como que ele ficou top Ele tá nível 17 E vocês me falaram também que no nível 32 Ele vai ficar ainda mais poderoso Mano, volta aqui, volta aqui Aí, pronto Coloquei ele na pokébola porque ele é muito danado E esse daqui é o meu Zig Zagon Ele ainda é nível 10 Opa, ele é muito rápido, galera E ele é muito poderoso Quando ele se transforma Eu não sei exatamente que nível é Que ele vai se transformar Deixa aí nos comentários, beleza? Eu não faço a mínima ideia O que eu sei é que eu vou batalhar com alguns pokémons Utilizando ele Porque o último chefão Ele tem, se eu não me engano Uns 3 ou é 4 pokémons Pra gente enfrentar Então, quanto mais pokémon forte a gente tiver Melhor Aqui do lado tem essa loja É uma loja que vende pokébolas E eu tenho 800 em dinheiro E com esse dinheiro Eu posso comprar algumas pokébolas aqui Olha só Eu posso comprar 3 tipos de pokébolas Só que eu irei guardar esse dinheiro Pra me poder comprar ultra pokébolas E galera, uma outra coisa Decora aí, tá? Decora essas pokébolas aqui Porque agora eu vou lá na cidade Pra mostrar algo interessante pra vocês O que eu irei mostrar pra vocês É muito, mas muito importante Olha só isso aqui Esse NPC aqui Ele é o ferreiro da cidade E o ferreiro da cidade Vende alguns itens de diamante Que é o que iremos tentar conseguir Nesse episódio aqui Só que os itens de diamante Eu preciso dar pra ele Pokébolas e 1 diamante E são aquelas pokébolas Que eu acabei de mostrar pra vocês Lá na loja Então eu posso juntar dinheiro Pra comprar pokébola Pra trocar por essas ferramentas Porque aí eu gastaria menos diamante Ou eu apenas procuraria bastante diamante E faria essas ferramentas aqui A armadura sem dúvida nenhuma Eu vou comprar na mão dele Porque sai muito mais barato Galera, olha isso Só precisa de 2 diamantes E 10 barras de ferro Então sem muita enrolação Nesse episódio aqui Eu vou sair em busca De uma caverna, né Um local pra gente Opa, já encontrei um local ali, ó E talvez eu encontre Alguns pokémons misteriosos Lá no fundo da caverna Pra mim poder batalhar Com o meu zigue-zago Pra ver se eu consigo Deixar ele um pouco mais forte Então, partiu! Ih, galera, olha só Acabei de encontrar Um local aqui Que parece ser muito perigoso Eita Nossa, eu pensei que era diamante, mano Esse bloco aqui Eu não sei pra que que serve É um bloco muito misterioso E na onde eu vou Eu encontro muito dele, mano É isso aqui, ó Cristal Não sei pra que que serve eles E dá pra fazer uns blocos aqui, ó Depois eu vou dar uma olhada certinho Talvez sirva pra fazer algo muito bom Nossa, cara Essa caverna é muito profunda E tem uns minérios muito da hora Tipo, esse daqui, ó Que eu também não sei pra que que serve Mas eu vou pegar Isso aqui parece ser Interessante, hein, galera Não sei pra que que serve Ah, tem a ver com as asas Eu acho que é pra fabricar Essas asas que eu estou utilizando Bom, eu já tenho uma asa E não é muito difícil De pegar elas Então, né Eu vou continuar com a minha E não vou fazer outra A menos que vocês peçam Pra me comprar outra asa, né Porque eu vi que vocês queriam muito Que eu pegasse a asa branca A asa de anjo E ela é muito bonita mesmo Eita, tem um pokémonzinho Bem ali na frente Eu acho que ele tá sozinho Dependendo do nível dele Posso utilizar o meu zigue-zago Opa Tem outro bem ali Aquele dali é um coelho Que eu encontrei no primeiro episódio Nossa É a hora da revanche Vocês lembram dele, galera? Eu acho que vocês lembram, hein, galera? Eu vou tirar essas pedras aqui, ó Pra eu poder chegar perto dele Agora é a hora da revanche, coelhinho Eu acho que agora Eu vou te dar uma sura Galera Meu pokémon tá muito mais forte E agora, pokémon Se preparem Porque você é apenas nível 13 E agora é a hora da revanche Lembra que você tinha eliminado O meu bubasauro? Vamos ver agora Se você aguenta Esse poder aqui Vamos ver quanto de vida Eu vou tirar Nossa senhora Quase que eu eliminei ele Com um ataque só Olha a cara dele de medo Galera Eu acho que eu vou eliminar ele Muito fácil, cara Eu vou utilizar o mesmo ataque E toma Pronto Eliminei ele Eu acho que ele tava tão fraco Que se eu usasse o zigue-zago Talvez Eu eliminaria ele com o zigue-zago Hein, galera Eu não sei, galera Eu não sei Eu não queria arriscar Mas eu posso curar a vida Dos meus pokémons Vocês falaram que eu posso utilizar Um comando bem daorinha Pra poder curar a vida Dos meus pokémons Porque aí eu não preciso Ficar voltando na cidade O tempo inteiro Olha só esse pokémon Eita Esse pokémon aqui Eu conheço Olá Geodud É Geodud? É Geodud Ou Geodud Eu não sei pronunciar Só sei que eu conheço ele Eu não vou batalhar com ele não Porque ele é nível 17 Então partiu Se bem que é o mesmo nível Do meu pokémon Né, galera? E galera Deixa nos comentários Eu não sei se tem elemento De pedra Mas se tiver O meu pokémon Bubassauro Que é um pokémon Estilo planta Ele é mais forte Do que os pokémons Tipo pedra? Eu não sei Deixa aí nos comentários E olha só o pokémon Que eu tinha visto Mano, ele é nível 22 Ele é nível 22 Eu não quero nem meia com ele Ok, vamos continuar explorando O nosso objetivo Nessa caverna aqui É procurar diamantes Então Vamos descer O mais fundo possível Se eu encontrar um pokémon Mais fraco Aí eu batalho Com o Zig Zag Uou Galera Olha só o que eu encontrei Eu conheço esse pokémon Eu vi ele no desenho Esse pokémon aqui Ele é muito forte Nossa, ele é nível 45 Galera Nossa, ele é muito forte Ah galera Eu fiquei sabendo Que quanto mais fundo Eu descer Mais pokémons Mais poderosos, né Eu posso estar encontrando Mano Então significa Quando eu vou encontrar pokémons Para batalhar com o meu Zig Zag Nossa senhora Eita, tem ferro aqui Eu vou pegar um pouco desse ferro Mano Eu preciso encontrar Alguns pokémons mais fraco Para a gente subir o nível Do nosso Zig Zag Talvez ele evolua também No nível 16 Eu não tenho certeza Mas pode ser que sim Deixa nos comentários Galera Eu preciso saber Dos níveis de evolução Dos meus pokémons Que eu for pegando Ai mano Não tem saída desse lado Eu vou ter que passar ali Olha, tem um pokémonzinho Bem ali Será que ele é mais fraco? Deixa eu ver Deixa eu ver Nível 20, mano É galera Olha, tem ouro aqui Eu vou precisar de ouro, mano Vou precisar de muito ouro, galera Eu vou usar as barras de ouro Para trocar Lá nos NPC da cidade Para pegar itens Que tem a ver com a nossa aventura Vamos dar um jeito de passar Do lado daquele pokémon ali Sem chamar a atenção dele Porque se eu batalhar com ele Eu tenho certeza Que eu vou tomar uma surra Ai mano Se eu encostar nele Ele vai me chamar Para uma batalha, galera Calma aí Eu vou fazer uma passagem Por aqui, ó Só para não correr esse risco Vai, 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 vai Se eu tivesse uma ultra pokebola Aí eu tentaria batalhar com ele Para baixar a vida dele Para poder tentar pegar ele Já pensou Se a gente pega esse pokémon Nível 45 Nossa, a gente consegue enfrentar Talvez o Vitinho Game, hein, galera É melhor passar distante dele O que é aquilo, cara? O que é aquilo ali? Mano, isso é um pokémon Cara, que medo Nível 90 O nível dele é 90 Mano Lunatune Galera, calma aí Eu acho que esse pokémon é raro Deixa eu escrever uma coisa aqui Importante Deixa eu ver Vamos ver aqui na lista Se ele é um pokémon raro Lunatune Aqui Ele tem 0,65% de chance de aparecer Mano, ele é raro sim Eu não posso fazer nada, galera Ele é muito forte O meu Bulbasauro não vai dar nem pro cheiro Eu vou passar distante dele, galera Infelizmente Ai, galera Ele tá vindo, cara Ele tá querendo batalhar comigo Eu vou passar por aqui, ó Vou passar por aqui pelo cantinho Pra me procurar diamante E eu encontrei diamante Mano, encontrei diamante Perfeito, galera Eu acho que eu dei a volta nele Ele tá bem ali atrás É, ele tá bem ali, ó Bem ali em cima Tem até bloco meu ali do outro lado Galera, encontrei diamantezinho Vamos pegar esse diamante aqui Porque vai ser muito importante Na nossa jornada Olha só, ele tá bem aqui, ó Eu dei a volta nele Ainda bem que o diamante tava bem aqui Agora vamos procurar mais diamante Porque isso aqui ainda é muito pouco Se eu pegar um encantamento de fortuna Aí eu posso pegar mais diamantes Mano, que perfeito Galera, eu tô explorando muito, mano Encontrei mais dois diamantes aqui Pra colocar na conta Então eu já vou pegar eles Eita, tem... Ué Ah não, isso aqui não é diamante? Não, peraí Ah tá, isso aqui é diamante Mas esse bloco não é diamante Que estranho, mano Vamos continuar explorando Eita, olha Outro daquele Nossa senhora Só que esse Pokémon aí é... Eita, encontrei mais diamante Ali embaixo, galera Perfeito Tchau, Pokémon Você é menos importante Do que esse diamante aqui Mano, mais diamantes E eu acho... É, e tem mais diamante lá embaixo Mano, aqui tem muito diamante Ok, né Vamos pegar bastante diamante aqui Tinha três aqui Perfeito Vamos pegar aqueles outros ali da frente E eu acho que já é suficiente, hein, galera É muito diamante, mano Tem cinco? Não É quatro Tem quatro Tem quatro diamantes aqui Vamos pegar todos eles Ah, é quatro mesmo, mano Poderia ser mais, hein Quatro diamantes Não É, tem cinco diamantezinho, galera Cinco diamantezinho Deixa eu ver quantos eu tenho Doze diamantes Mano, é mais do que suficiente Doze diamantes já é muito Vamos voltar lá pra cidade Porque a gente vai pegar esse diamante Pra poder trocar por itens E eu vou precisar de um pouco de ferro Eu não tenho ferro, mano Eu só tenho oito Então eu vou pegar um pouco de ferro por aqui Olha, tem até ouro E assim que eu pegar bastante ferro Eu volto lá pra cidade Bom, galera Eu estou aqui na cidade Na frente da loja do ferreiro E como vocês podem ver Eu coloquei algumas fornalhas aqui Pra colocar todos os meus recursos aqui dentro Eu coloquei alguns ferros pra derreter Tem bastante ferro derretendo aqui nessas fornalhas E também tem um pouco de ouro Que foi o que eu peguei Eu já vou até pegar essas barras de ouro Porque agora eu vou mostrar pra vocês O que eu irei fazer Olha só E aqui tem todos os encantamentos Na verdade, os melhores encantamentos Esses aqui são os melhores de todos E eu só preciso de cinco barras de ouro E apricornes de diversas cores E eu já tenho aqui três apricornes Eu tenho uma azul, uma preta e uma vermelha Essa preta aqui, galera Se eu juntar com cinco barras de ouro Eu consigo esse encantamento de fortuna três Isso é muito bom Porque aí eu vou conseguir bastante diamante Então eu já vou pegar esse encantamento aqui Pronto, já perdi aqui, ó A apricornia que eu tinha E perdi cinco barras de ouro Eu posso utilizar essas outras cinco barras de ouro Pra pegar outro encantamento Eu vou utilizar essa apricornia azul pra pegar Nossa, toque suave Ah, mas eu não sei se eu vou precisar de toque suave por agora A vermelha vai me dar eficiência cinco, mano Que isso, é muito forte Nossa, só que eu vou guardar Eu vou guardar Eu vou guardar essa barra de ouro Talvez depois eu pegue essa eficiência cinco Porque é muito forte, galera Muito, mas muito forte Bom, agora que eu tenho esse encantamento de fortuna Eu só preciso vir aqui no ferreiro E pegar a minha picareta O problema é que pra mim pegar essa picareta Eu vou precisar de uma pokebola temporizada Ai, nem ferrando, mano Eu sei que sai mais barato Porque eu vou gastar apenas um diamante Mas só que aquela pokebola é o pokeucara Então eu vou fazer aqui, ó Alguns gravetos Vou colocar essa bancada de trabalho aqui E vou fazer uma picareta Pra colocar esse encantamento que eu comprei Mano, eu vou gastar três diamantes Pra poder fazer a picareta um pouco mais rápido Porque, mano, não dá, cara Pra ficar gastando dinheiro Com essas pokebolas aqui Muito caras Pra poder conseguir essas ferramentas aqui Esses outros aqui, ó Não tem jeito, galera Eu vou utilizar os meus ferros Pra poder pegar essa armadura aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só, já derreteu todos Então eu vou pegar bastante ferro aqui Será que vai dar pra pegar a armadura toda? Ah, eu acho que não vai dar Eita, dá sim 43 Ah, deu 43 Vamos ver 10, 20, 30, 40 Galera, eu vou pegar uma armadura completa de diamante No terceiro episódio Mano do céu Agora eu tô muito forte Agora eu estou extremamente forte Eita, caiu no chão aqui, cara Cadê? Aí, pronto Deixa eu equipar aqui pra me ver como que eu vou ficar Já era hora, né galera Já era hora De eu colocar uma armadura bem top Ai, mano O peitoral não dá pra colocar ali Por causa da asa Mas só que Eu acho que dá pra colocar desse lado aqui Deixa eu ver Ah, talvez dê ao contrário Vamos ver, vamos ver Isso Deu Pronto Perfeito Mano Mano, eu tô muito forte, cara Olha isso Agora sim Eu sou um caçador de Pokémon Muito poderoso Agora eu estou extremamente forte Eu estou full diamante E agora eu só preciso evoluir bastante o meu zigue-zagon Pra ele batalhar na arena Pokémon E galera, eu quero lembrar vocês que Não é apenas aquela arena, beleza? Tem muito mais arena, mano Tem muitas outras arenas Tem a arena do céu Tem a arena do oceano A arena do deserto Aquela ali é apenas a arena Madu É só o início da nossa aventura E galera, eu vou finalizar esse episódio aqui Eu vou deixar ele bem curtinho Porque eu quero fazer um teste, beleza? Se esse vídeo aqui bater 300 likes Apenas 300 likes hoje, tá? Eu solto um segundo vídeo Eu quero muito fazer esse teste de dois vídeos por dia Dessa série aqui Então eu conto com a ajuda de vocês Se esse vídeo bater 300 likes Vai ter a continuação desse episódio ainda hoje Então é isso E falou E falou E falou E falou E falou